Olá, eu sou Eliana Matos e você está no Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzimentos e poderosas orações que vão te ajudar no dia a dia. Minha querida, hoje nós vamos fazer juntas uma oração muito antiga, muito conhecida e maravilhosa. É a prece de Caritas, que ela traz essa força e essa luz para a transformação nossa das situações que nós vivemos no nosso dia a dia, da nossa vida. Então vamos fazer juntas a prece de Caritas com muita fé em nosso coração, conversando com o universo. Ok? Então, Benza Comigo! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dar forças àqueles que passam pela provação, Pai, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem o compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as nossas lágrimas secarão, todas as nossas dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho Onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, Senhor. Que sejamos abençoados em nossas dificuldades. Para que brote dentro de nós o amor, a compreensão, o perdão. Dai-nos a saúde. Dai-nos como nos manter e mantermos próximo dos nossos. Inspire e aumenta a nossa fé no vosso amor e em toda essa maravilha que o Senhor criou. Abençoai-nos, a nós e aos nossos, todos os dias. E assim é. Imagine luz, bênçãos entrando em você, na sua casa, no seu local de trabalho, No veículo que você se desloca, nas pessoas próximas. E mantendo tudo com paz. E você podendo ser uma das fontes de paz neste planeta. Muito obrigada por estar comigo até agora. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.